Música Atualmente eu trabalho como arquiteto de software na Talentify. Eu tenho aí alguns anos de experiência como sysadmin e desenvolvedor de software. E nos últimos tempos eu tenho me focado bastante em como criar software que persista ao tempo. Como criar software que seja fácil de dar manutenção, que seja escalável e que tenha uma arquitetura limpa. E durante as minhas pesquisas, um dos pontos que eu achei interessante, achei pouco comentado e achei que seria interessante passar para vocês, é sobre injeção de dependência. Containers de injeção de dependência e bibliotecas de injeção de dependência. Bom, o que é injeção de dependência? Bom, esse termo foi criado pelo Marty Fowler. Eu acredito que muitos de vocês já conheçam ele, os jovens, eu também tenho esse sentimento de amor. Quase tudo que ele escreve é lei, embora aqui nesse conceito ele tenha pisado um pouquinho na bola. Então, foi um conceito que ele criou, dado a necessidade para os desenvolvedores mais novos, antigamente tudo era chamado de inversão de controle. E o que é inversão de controle? Quem utiliza o framework, geralmente, tem essa experiência, vê a inversão de controle atuando, porém, talvez não tenha muito esse conceito sobre o que é. A inversão de controle é quando uma outra parte do seu código passa a tomar as rédeas do ciclo de vida da sua aplicação. Então, quando você tem um framework, por exemplo, você cria o seu controller, se for numa arquitetura MVC, e de algum modo, de alguma mágica, aquilo lá vai ser chamado quando alguém fizer uma requisição. Isso, em prática e resumidamente, é a inversão de controle. Ocorre que até antes, até ali por volta de 2004, quando esse termo foi cunhado, tudo era inversão de controle. Então, houve a necessidade de definir melhor a inversão de controle aplicada à forma como as dependências são injetadas em um determinado objeto. Isso, falando no paradigma de orientação ao objeto. E o que esse pattern, o que a injeção de dependência procura resolver? Eu coloquei alguns exemplos em PHP. Eu espero que eles sejam legíveis para quem não programa em PHP. Inicialmente, eu coloquei exemplos em outras linguagens, mas ficou um pouco confuso. Então, o que esse pattern procura resolver? Nessa classe, nós podemos ver que ela tem a responsabilidade de fazer a cobrança de uma ordem, a cobrança de um pedido. E aqui nós podemos ver, nessas duas linhas destacadas, que essa classe tem a dependência de um logger e de um payment processor. Essa classe precisa, esse método em específico, ele precisa de um logger e de um payment processor para funcionar. E isso não é muito interessante. Essa classe tem alguns problemas. Alguns dos problemas. Essa classe tem um autoacoplamento. Ela viola alguns princípios do solid, como a de responsabilidade única, e o princípio de open-close, de aberto, fechado. Por quê? Essa classe viola o princípio de responsabilidade única, porque ela tem a responsabilidade, além de fazer o processamento do pagamento, ela tem a responsabilidade de iniciar o logger e o payment processor que ela precisa. Ela não deveria ter essa responsabilidade. E ela viola o princípio de aberto e fechado, porque a classe precisa ser modificada toda vez que alguma daquelas dependências forem modificadas. A classe deveria ser aberta para extensão e fechada para modificação. Ela também esconde as dependências. Um programador que vai utilizar aquele serviço, vai utilizar aquela classe, ele não percebe que aquela classe tem aquelas dependências até o momento em que algo dá errado. Naquele exemplo lá, se a pessoa estiver executando um teste, por exemplo, ela vai ser sempre cobrada em um cartão de crédito, ou em algum método de pagamento, e esse pode não ser o efeito desejado. Ela é difícil de testar, em algumas linguagens de programação é praticamente impossível testar essa classe, e ela é difícil de reutilizar, porque você tem que estar sempre criando as dependências que estão incluídas dentro dela. Alguém para resolver esse problema poderia utilizar um setter injection. E, de fato, isso me parece bastante comum. Essa abordagem consiste em definir métodos setters, onde eu recebo as dependências que eu preciso, e eu adiciono essas dependências, essas instâncias dentro da minha classe. Porém, esse método também continua, também tem alguns dos problemas que eu ressaltei no slide anterior. A única coisa que ele resolve, basicamente, é a dificuldade em testes. Como uma classe tem setter, você consegue injetar ali o objeto que você precisa sem muita dificuldade. Porém, você ainda continua com o autoacoplamento, as dependências continuam escondidas, continua difícil de reutilizar, e agora você adiciona um problema novo, que a classe se torna mutável. E o que isso é ruim? Isso é ruim porque você não consegue dizer facilmente para um consumidor da sua classe, para um usuário, que ele precisa passar essas dependências para a classe funcionar. E, a partir do momento em que você instanciou essa classe, você tem um objeto, você esperaria que ele estivesse pronto para o trabalho, você esperaria que o estado dele fosse válido. Como agora ele se tornou mutável, você não tem garantia nenhuma de que o estado do objeto está pronto para o uso. Da mesma forma, algumas pessoas poderiam tentar resolver o problema utilizando o Property Injection, onde você deixa as propriedades da sua classe públicas e instancia e injeta as instâncias que você precisa. Essa abordagem também tem os mesmos problemas do Sutter Injection que eu falei anteriormente. Então, uma nota sobre monkey patching. Durante a elaboração dessa palestra, eu conversei com desenvolvedores de outras linguagens e linguagens como Python e Ruby. E, nesses ecossistemas, não é comum falar de Dependency Injection. Não é comum injetar as dependências. Por quê? Porque essas linguagens têm uma feature chamada de monkey patching que permite que, em tempo de execução, você troque a implementação de um método ou de uma classe. Então, isso aqui é um exemplo que eu peguei da documentação do Python em si. E vocês podem ver que ele faz um patch nessas duas classes e, mesmo que a dependência esteja oculta dentro de uma terceira classe, você consegue sobrescrever esse comportamento e consegue testar. E, longe de mim, falar que Python tem alguma coisa de errado. Porém, o uso de patch nesse contexto específico também acarreta em alguns dos problemas que nós vimos anteriormente. O acoplamento da classe ainda está alto. As dependências ainda estão escondidas. Ainda é difícil reutilizar as dependências que estão lá, as instâncias. O único problema que se resolveu é que agora é fácil testar. Então, como resolver este problema? Bom, como muitos de vocês já devem saber, já devem utilizar, a resolução é muito simples. Basta você passar as dependências na construção da sua classe. Assim, você tem um objeto imutável. Assim que a classe é instanciada, você tem certeza do estado daquele objeto e da validade dele. Você consegue injetar mocs, injetar outras implementações daquela interface. Você consegue fazer um template para testes. E você resolve todos os pontos abordados anteriormente utilizando apenas isso. A sua classe não precisa saber de detalhes de implementação das dependências dela. Não precisa saber como construir. Eu não preciso saber para onde esse logger vai. Eu não preciso saber o que o payment processor faz. Eu só preciso saber da API pública deles. Então, isso é lindo. Isso é maravilhoso. Acabou todos os problemas que eu tinha. Porém, acabou em partes. Porque durante o ciclo de vida da aplicação, a gente tem vários objetos. A gente tem várias classes para poder instanciar. Geralmente, o grafo de objetos, a árvore de dependência da aplicação, é maior do que um único objeto. Então, para resolver esse problema, surgiram os containers de injeção de dependência. E, novamente, conversando com algumas pessoas de comunidades de linguagens de programação diferentes, algumas tiveram a impressão de que containers de injeção de dependência tem alguma coisa a ver com Docker. Algumas, quando eu perguntei qual container você usa, me falaram alguma versão diferente de Docker. O que é aceitável, mas eu queria deixar claro para vocês, que vocês não têm nada a ver com Docker ou LXC. Então, um container de injeção de dependência, ele é simplesmente um objeto, ou deveria ser simplesmente um objeto, que sabe como instanciar outros objetos e qual a relação que esses objetos têm uns com os outros, como se forma a árvore de dependências da sua aplicação. Esses tipos de containers, eles existem aos montes. Eles existem dentro de frameworks, como bibliotecas, e eles existem para todas as linguagens. Aqui eu listei alguns exemplos em Java. Inclusive, um aspecto que eu acho legal, do ponto de vista da arquitetura, é que Java tem uma especificação para containers de injeção, para injeção de dependência. Então, o GILS, por exemplo, do Google, ele implementa essa especificação de containers. Temos alguns em .NET. Temos alguns em PHP. Em PHP tem bastante. Eu nem listei todos aqui que eu encontrei. E o que acontece? Como esses containers geralmente vêm com o framework que a gente utiliza, nós costumamos pegar essa ferramenta, utilizar ali para entregar uma solução, entregar algum valor na aplicação, mas a gente não dá muito valor, a gente não vai muito a fundo em como utilizar melhor essa ferramenta. Isso acarreta em alguns problemas. O principal problema é o uso dos containers de injeção de dependência como service locator. E aqui eu volto no amigo que também gosta muito do Martin Fowler. No artigo onde ele cunhou o termo injeção de dependência, ele também define o conceito de service locator. e ele dá a impressão no artigo que o service locator pode ser uma alternativa, pode ser uma alternativa viável. O que ocorre é que, anos depois, mais pessoas estudando e etc., chegou-se à conclusão, eu até deixei o link aqui para vocês, caso vocês queiram ler depois, que o service locator é um anti-pattern. Por quê? Porque com o uso de service locator, daqueles pontos que eu mencionei como problema, os únicos que são resolvidos é a dificuldade no teste e a dificuldade na reutilização das suas dependências. Porém, você ainda tem o auto-acoplamento, você ainda esconde as dependências, e aí agora adicionou um problema novo. Que o service container, ele viola um princípio do solid, que é o de interface, de segregação de interface, que diz que um objeto, um item do seu código não deve ser obrigado a utilizar mais interfaces do que ele realmente precisa. Quando você utiliza um service locator, você está dizendo que o seu objeto, ele depende de todo o grafo, toda a árvore que está dentro do service locator. E você continua ali com as dependências ocultas, você não sabe o que é necessário para aquela classe específica. E vocês podem estar se perguntando aqui por que aqui são imagens, ao contrário dos exemplos anteriores, que são snippets de código que eu escrevi. Isso daqui são imagens, porque eu tirei esses prints de documentações de frameworks. E vocês podem ver que em todos esses três casos, que são até de linguagens diferentes, nem todos são da mesma linguagem, e são todos de frameworks diferentes. Em todos os casos, o container é passado para o serviço, ou para a classe que precisa dele, e aí a classe resolve as dependências que ela precisa. ou seja, esse é um problema tão comum que as pessoas, quando escrevem a documentação, não reparam que esse problema existe. Porém, isso é fundamental, saber desse problema e saber mitigá-lo, para você poder ter uma arquitetura mais limpa e mais robusta. É interessante notar que esse container aqui, eu não vou falar linguagem para não parecer que eu estou falando mal de linguagem específica, mas esse container, na documentação, ele diz para você utilizar ele assim, essa é a forma de utilizar ele, porque se você não passar o container, na hora que for fazer a build, para gerar o deploy, vai dar ruim. Então, é uma amostra de como o conceito de container tem sido utilizado e até implementado de forma incorreta. Agora nós passamos para um terceiro tópico. Nós vimos a injeção de dependência, os containers, e agora bibliotecas de injeção de dependência. São aquelas que vêm dentro do seu framework ou que você utiliza separadamente. Essas bibliotecas apresentam alguns problemas. O mais notável talvez seja a dificuldade da configuração. Algumas bibliotecas dizem para você utilizar formatos complicados, como XML ou YAML, e, de fato, isso ficou perdurando por muito tempo no conceito de containers. E eles trazem alguns problemas, porque é uma nova sintaxe que você precisa aprender. Não tem tipagem, não tem validação. O XML você pode ter até uma validação com esquema, porém não é trivial. Você geralmente precisa de uma IDE ou um editor, algum software um pouco mais robusto, para conseguir gerenciar melhor esses arquivos. E a dificuldade de manutenção nisso aumenta à medida que o seu gráfico, a sua árvore de dependências aumenta. Fica muito difícil saber quando você tem um arquivo assim ou assim, qual serviço já está estanciado, qual serviço falta estanciar lá dentro, qual dependência vai quebrar o quê. Fica muito difícil você ter uma visão do seu software, da sua aplicação. Isso dificulta principalmente o refatoramento. Bom, um outro aspecto negativo dessas bibliotecas, desses containers, é a dependência de um framework. E aí vocês podem estar se perguntando por que isso é um problema. Eu gosto do meu framework, eu descobri ele, uso para tudo, é perfeito. E aí eu lhe digo, o problema é que nós vivemos numa era onde a tecnologia se transforma, evolui, troca muito rápido. Um dos passos fundamentais para se criar aplicações que persistam ao tempo, é que você não dependa de tecnologias em específico. Eu imagino até que houve uma palestra, ou vai ter também sobre os doze fatores, onde esse ponto é abordado com mais ênfase, não dependa de tecnologias específicas. Para quem programa em PHP, por exemplo, há algum tempo, o PHP saiu... Qual termo que eu posso usar? Saiu ali da linguagem de sobrinho para linguagem onde você pode ter arquitetos de software pensando nisso, e um dos grandes passos para isso foi a definição de interfaces. E esse é um ponto que eu reforcei na questão do Java, é como a comunidade Java define interfaces, define métodos, justamente para que você não precise depender de uma tecnologia em específico. Então, depender do framework também é um problema. Bom, então a gente viu injeção de dependência. Qual o problema que a injeção de dependência visa resolver? Como resolver? A gente viu um exemplo. E o uso de bibliotecas e containers de injeção de dependência. Porém, talvez você se pergunte, eu preciso realmente dessas bibliotecas? A solução para o problema inicial, para o problema de como injetar as minhas dependências era muito simples, era só passar para o construtor e estava tudo resolvido. Por que eu preciso desse overhead, desse outro item na minha stack, para resolver um problema simples? E aí a questão é que talvez você não precise... Eu pulei esse slide, mas vocês entenderam. Então, para a gente racionalizar em cima disso, para a gente pensar se essa ferramenta faz sentido, quando faz sentido, a gente precisa ir mais a fundo no conceito de injeção de dependência e no ciclo de vida de uma aplicação. Essa pessoa, o Mark Seaman, ele se dedicou um bom tempo a estudar injeção de dependência e como isso pode ser feito de uma melhor forma. Para quem programa em .NET... Volta... Gente, eu dei muito spoiler, esse spoiler não podia. Para quem programa em .NET, ele tem um livro que é Injeção de Dependência em .NET, que eu recomendo, é um material de boa qualidade. Então, enquanto ele estava estudando a injeção de dependência, ele cunhou esse termo de raiz de composição, composition root, que é o ponto na sua aplicação onde tudo começa, onde o grafo de dependências, a árvore de dependências da sua aplicação vai ser formada, onde as coisas se unem, as classes se unem e são formadas. Aqui eu dou um exemplo. Numa aplicação web, normalmente, um ponto de... o composition root, o ponto onde a aplicação começa a se... a analisar a request e processar, criar ali os objetos necessários para processar a resposta, é em rotas. Em aplicações CLI, por exemplo, o ponto, o composition root vai ser no ponto inicial ali, no arquivo principal da sua aplicação. Então, nós entendemos agora o conceito, nós vimos que há um momento na aplicação onde tudo se inicia, como nós podemos utilizar isso sem ter que utilizar bibliotecas, sem ter que adicionar uma curva de aprendizado a mais. Então, o Mark novamente, ele criou um termo que inicialmente ele chamava poor man GI, porém mais tarde ele refatorou esse nome para pure GI, que é injeção de dependência pura. E ele entendia que injeção de dependência é um pattern, e as bibliotecas que implementam isso, sejam no framework ou separadas, elas são ferramentas auxiliares que você pode ou não precisar dela. e que a injeção de dependência pura, ela traz algumas vantagens. Aqui é um exemplo, utilizando um composition root a partir das rotas e formando um pequeno grafo de objetos, onde eu tenho um controller e um serviço para poder responder àquela request. Essa abordagem tem algumas vantagens. Primeiro, ela é fortemente tipada, para linguagens que suportam tipagem, obviamente. Ela é pura composição de objetos. Tem um livro, infelizmente eu esqueci o autor, que ele defende que programação orientada a objetos é como o Lego. Você tem várias peças, e para resolver um problema, você junta todas essas peças e cria uma solução. Utilizando o composition root mais um DI puro, nós temos a forma mais pura e simples de orientação a objeto. O feedback de erros quando você utiliza esse approach é o mais rápido que você pode ter. se a sua linguagem for compilada, em tempo de compilação, você já vai saber se tem algo errado. Não tem curva de aprendizado nenhuma, não tem um formato que eu preciso aprender, não tem uma técnica que eu preciso aprender, todo mundo sabe instanciar classes, e não tem mágica nenhuma. Você sabe exatamente o que a sua aplicação está fazendo. Porém, ele também tem algumas desvantagens. A manutenção desse código vai aumentar conforme o seu ciclo de desenvolvimento ali, refatorar construtores das suas classes. Isso varia muito de acordo com a taxa que vocês refatorarem em construtores. Alguns refatoram mais, outros menos. e o ciclo de vida das suas dependências, ele tem um controle muito simples, utilizando o exemplo de uma aplicação web que eu dei. A sua dependência vai viver o mesmo tanto que a request. Isso pode não ser interessante para programadores Android, por exemplo, isso certamente não é interessante. Tanto é que o Google tem um container de injeção de dependência específico para o Android, onde o ciclo de vidas das dependências é mais bem trabalhado, facilitando o gerenciamento de memória. Então, pode ter ficado um pouco abstrato, isso tudo que eu falei, mesmo com alguns exemplos. Então, eu preparei um outro exemplo com todos esses conceitos juntos, utilizando uma raiz de composição baseada em request, mas um container simples. como é que eu coloquei que um dos pontos negativos é a manutenção conforme a estrutura dos construtores muda, essa implementação visa resolver esse problema e ela faz basicamente o que toda biblioteca de injeção de dependência faz. você cria aqui o seu grafo, as suas dependências, na verdade, eu tenho... e é uma classe simples, né? Eu injeto aqui minhas variáveis de ambiente, eu posso criar meus serviços, meus repositórios, minhas implementações concretas de repositórios, minha conexão ao banco, ter uma fonte, caso vocês queiram ver outro exemplo. eu posso ter dependências diferentes para ambientes diferentes, aqui vocês podem ver que quando eu quero um order repository, eu crio um repositório em memória, para não precisar acessar o banco, porque eu estou no meu ambiente de teste. E por fim, eu utilizo, eu crio o grafo de dependências na minha classe que lida com rotas, eu simplesmente chamo as minhas dependências na ordem que eu... eu chamo o meu serviço, na verdade, na ordem que eu preciso, e a minha simples classe de dependências vai lidar com isso. isso tem a vantagem que é o mínimo de código necessário para você fazer o bootstrap da sua aplicação. Nenhum outro container, nenhuma outra biblioteca vai conseguir fazer o bootstrap da sua aplicação com menos código do que isso. essa implementação também, voltando naquele princípio que eu citei anteriormente, ela tem tipagem forte, ela não tem curva de aprendizado e sem mágica, você tem apenas a sua linguagem de programação pura e simples. Então, concluindo, nós vimos em gestão de dependência o que é, como se aplica em linguagens de programação diversas, mesmo linguagens como Python e Ruby. Eu espero que programadores Python e Ruby pensem melhor agora sobre injeção de dependência. Nós vimos como os frameworks e bibliotecas tentam lidar com esse problema e nós vimos uma solução que você pode aplicar e eu acredito em uma grande parte de aplicações que é muito simples e que pode compor as dependências da sua aplicação. Esse exemplo também é interessante quando você tem aplicações menores. Quem estiver utilizando microservices, por exemplo, pode construir toda a sua aplicação utilizando um código muito simples. quem estiver utilizando DDD pode criar um container para cada bounding context que você tiver na sua aplicação. Assim, você evita que dependências de um contexto passem para outros contextos também. e, por fim, não tem, assim como não tem mágica nesses exemplos, não tem uma mágica para decidir qual abordagem é a melhor. Eu espero que tenha ficado claro para vocês os approach possíveis. E que vocês tenham agora um feedback, uma linha de raciocínio melhor, mais embasada, para poder escolher o que melhor funciona para a aplicação de vocês. Eu deixei as referências nos slides sempre que possível, porém algumas referências não tinham exatamente um slide, então eu estou citando elas aqui. E é isso. Perguntas? Aplausos. Aplausos. Mais umruktur dewiat e gerwil. Ademosa. Aplausos. Aplausos. Obserters. Aplausos. mean face. Transcrição e Legendas Pedro Negri